Tenho sorte de conhecer Minha vida, eu tenho sorte Você chegou com seu presente Anjo meu, tenho sorte de te conhecer Sorte de ficar ao lado teu Sorte de ver na sua boca Gira Sorte de acordar ao lado teu Quero mudar o lado teu Dividir os sonhos meus Você não vai mudar Eu prometo pra você que te amarei Tenho sorte de te conhecer Sorte de ficar ao lado teu Sorte de ver na sua boca Gira a sua boca Cadê o gritão pra Marcelinho? Tchau